E o range dela é gigante Aqui tem uns... Ui que susto tesla Meu Deus Fala ai pessoal aqui é o Vanextreme Trazendo mais um vídeo aqui no canal E como vocês estão vendo aqui Nós estamos jogando Clash Royale Em 3D Nosso bárbarozinho Ele é maldito galera Deixa eu escolher Dá pra escolher o mago também galera A gente também pode jogar com o mago E ele faz o que? Fireball Olha ele destruiu a construção mano Caraca Eu não sabia Bom isso aqui galera É um Clash Royale Feito por um youtuber O canal dele está aqui na descrição É um youtuber gringo E ele fez na Unreal Engine 4 mano E ficou muito maneiro A gente pula E não tem apenas essa arena Ele tem também aqui Deixa eu destruir essa torre aqui Fire Ó Fire Vamos colocar o bárbaro galera Que assim A gente Deixa eu botar aqui o bárbaro Barbarian Eu quero destruir Com o golpe do bárbaro mano Esse golpe aqui ó Ele fica nervoso E sai quebrando tudo Deixa eu botar aqui Cara eu achei que ficou muito maneiro É um cara que está desenvolvendo E eu acho que ele vai tentar fazer Todas as arenas Do Clash Royale Aqui nessa Nesse negócio que ele fez Nesse mod De Clash Royale Aqui que ele vai Eu penso que ele vai tentar trazer Olha o bárbaro Não destrói a torre Olha tem aqui a torre do rei Será que a gente consegue subir Na torre do rei? Pera aí Tá a gente não consegue subir Na torre do rei E nessa torre está quebrada A gente consegue subir? Não Galera eu queria pedir o seguinte Para vocês trazerem Deixarem aí muito like Muito like mesmo Que eu acho que Pouca gente trouxeram Esse tipo de jogo Aqui Esse modelo assim né Porque Cara Está muito surreal Imagina se o cara Fizer Um Clash Royale Todo assim Em 3D mano Vai ficar uma coisa De outro mundo Fora do normal Cara Tem aqui Eu posso escolher também O Spark galera E nós nos tornamos Um Spark Olha A gente está Nós nos tornamos Um Spark mesmo Vamos tentar destruir aqui A torre do rei Com o Spark galera Será que a gente Estou a torre do rei? Será? Mano do céu Esse Spark Tem que deixar carregar Tem que deixar carregar Ah ele vai para trás Já está quebrada Beleza Caraca mano Isso é muito maneiro Isso é muito maneiro Olha o Sparkzinho Tem aqui até a ponte Para a gente poder atravessar A gente está no parquinho P.E.K.K.A galera A arena é 4 Para quem não Não se recorda Ele não passa aqui O Spark não passa Ah passou Pensei que ele não passava Mano Pensei que ele não ia passar Cara Eu gostei muito Do 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 bárbaro Porém O mago Ele tem esse golpezinho Mano Fireball 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 Ó Caraca E a gente está no parquinho P.E.K.K.A Que bolado Vamos tirar essas construções daqui Vamos tirar isso daqui Vamos tirar daqui Vamos fazer a limpeza Olha mano Olha isso Olha Isso Caraca A gente está na frente da P.E.K.K.A Mano Fireball Fireball Vamos ver o seguinte Eu acho que é o X Z C V Beleza O V A gente volta aqui Para a vila E a gente está Numa vila Galera Do Clash of Clans E é um centro de vila Nível 8 Nível 8 Perdão Nível 7 Olha a mina Será que a gente está na mina? Caraca Ficou muito bem feito Mano Olha minerando É um centro de vila Nível 7 Eu estou dizendo isso Por causa do Aqui do Do muro Que é o muro dourado E é o CV7 Que traz esses muros dourados Penso eu De que? Olha o O cofre Mano Caraca A torre do mago Será que a gente consegue Dar um Fireball Ela quebrar? Fire Não Fire Não Caraca Mano Fire Olha o elixir O depósito de elixir Mano Cadê o coletor de elixir? O depósito de elixir negro O depósito de elixir negro Olha só Os foguetes Aquele ali estava mais evoluído Esse aqui estava mais evoluído Deixa eu ver Eu acho que ele estava Maior um pouquinho Ali o coletor de elixir Eu quero ver o coletor Não Está igual Está os dois iguais Vamos mudar para o Para o bárbaro Mano Que eu acho o bárbaro mais maneiro Porque ele tem tipo Um golpe especial Está ligado? A gente aperta o B E ele faz isso aqui Cara Isso está muito maneiro Isso está muito interessante Para quem quiser Lembrando Para quem quiser baixar O canal do desenvolvedor Está aqui na descrição Passem no canal do cara Que vocês Vão encontrar lá Eu acho É no último vídeo Nossa Olha o coletor Está coletando mesmo O último vídeo Que ele postou Ele deixou Esse download Galera Aqui para onde fica As tropas reunidas Vamos dar uma olhada Aqui nesse centro de vila Mano Isso está muito legal Isso está muito legal Está aqui o centro de vila A gente consegue entrar No centro de vila? Entramos no centro de vila Caraca A gente está dentro Do centro de vila É É É uma tasca Igual diz em Portugal Uma taberna Isso aqui parece uma taberna Onde fica aqui Os bárbaros todos Bebendo E conversando E falando mal Da vida dos outros Velho Isso aqui está muito maneiro Se algum dia Fizerem um Clash Royale Assim Em 3D Eu acho O que vocês acham Galera Vocês acham que vai quebrar A magia do jogo Vocês acham que vai ficar Muito fera Cara Imagina tudo dentro da arena Imagina assim Juntar 8 pessoas 4 pessoas de um lado E 4 pessoas do outro E a gente vai ser aquela carta Sei lá Eu estou viajando Estou viajando Porque isso aqui está muito maneiro Bom Tem 4 andares O centro de vila 1 2 3 andares 3 andares Que maneiro Nunca pensei em poder entrar Em um centro de vila E ele está muito grande Galera Ele está muito grande Deixa eu Vou Deixa eu ver Cara Eu acho que tinha aqui uns morteiros Deixa eu voltar para cá Olha a torre inferno Velho Existe torre E O que é aquele quadradão lá embaixo Olha lá Está vendo que não tem um quadradão lá embaixo Será que a torre inferno Ataca a gente Quando a gente chega perto Mano Vamos só ver galera Ataca Ataca Eu vou colocar o Wizard O mago E vou tentar Atacar Ela também Beleza Somos o mago Fireball Fireball Mano A torre inferno Nos ataca Olha para isso Caraca Que coisa maravilhinda E o range dela É gigante Aqui tem uns Ai Que susto Tesla Meu Deus Cara Caraca Que a gente está na zona de morte Galera Cara O morteiro Eu vi uma bola de fogo caindo Olha Eu estou vendo a bola de fogo vindo Olha a bola de fogo vindo Galera Tá A bola de fogo Está vindo Aqui o morteiro Aqui Caraca Que susto Mano Apareceu uma Tesla Velho Olha isso Olha A gente vai ficando Cada hora De um jeito Olha que maneiro Que bonitinho Que legal Velho Olha Gostei Gostei Vamos sair daqui Ai Vamos sair de perto Dessa Tesla Cara Ai Outra Tesla Mano Ela fica invisível Eu quero naquele caixote Que está ali Para Tesla Vai matar o mago Eu quero naquele caixote Que está ali Para ver O que o cara Está tramando Mano Eu quero saber O que ele está tramando Vamos ver Se vocês quiserem Que eu traga Mais vídeos Aqui Sobre Esse mod De Clash Royale O cara Vai estar atualizando Isso aqui Sempre Eu acho que ele vai fazer Todas as arenas E vai aumentar Alguns personagens Se vocês quiserem Quando o cara Cinco Outro cara Atualizar Eu trago um vídeo Deixe aí Muitos likes Aqui E comentem Tio Veno Traz cinco Isso aí está muito maneiro Isso aqui está muito maneiro Mano Isso aqui está muito maneiro Vai se ferrar Olha para isso Olha para isso Eu mostrei para a Duda Agora a pouco Ela ficou toda contente Nossa Que maneiro Amor Velho Isso aqui realmente Está muito bonito Muito bem feito Parabéns ao criador Que pô Está demais Ai meu Deus Ah peraí galera Vamos fazer o seguinte Vamos colocar o Bárbaro Que o Bárbaro é meio bobo Vamos ver como é que ele se assusta Ah é só o Mago Que fica pulando Esses efeitos Só acontecem no Mago Cara Que sensacional Que sensacional Velho Sério Sinceramente Isso aqui está superando Minhas expectativas Eu estou viajando Eu vou ficar passeando Por aqui Eu vou ficar aqui três horas Não vou ficar no vídeo Três horas passeando Mas eu vou ficar passeando Nisso aqui mano Olha que torre inferno Maldita Que torre inferno Do inferno Mano Até babei Esse jogo aqui Está digno De babar mesmo Velho Olha a torre da arqueira Será que a arqueira Está ali em cima Porque o do Mago O Mago Está ali em cima Mas a arqueira Não A arqueira não está Será que dá para a gente subir Vamos ver se a gente consegue subir Sobe o Bárbaro O Bárbaro não sobe Pode ser que o Mago suba Porque o Bárbaro Está com a mão Está com a mão ocupada Galera E bugou Beleza galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deixe aquele super like É muito importante E é uma coisa diferente Aqui no canal Que eu tenho certeza Que todo mundo gostou E todo mundo vai querer Experimentar O link do canal Do cara Está aqui na descrição Passem por lá Baixem e se divirtam Muito obrigado Por que vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem Amém